Bem-vindos a Budag Nerd! A gente veio conferir o primeiro dia da Comic Con ARS 2018, então fica ligado aí! E o evento tá rolando aqui no campus da Ubra Canoas, no prédio da Ubra Tech, tem muita coisa boa rolando aqui. E tem lojas, estandes, oficinas, convidados do mundo pop, tem muitas atividades pra quem curte quadrinhos, games, filmes e séries. Então vamos aqui dar uma conferida nesse primeiro dia do evento, vamos lá! Vamos lá! Pessoal, acabou de rolar aqui uma palestra do Conselho Jedi, falou sobre Star Wars, um pouco sobre o futuro da franquia, sobre spin-offs e alguns comentários aqui sobre o que a gente viu nos últimos anos. E galera, acabou de rolar aqui um painel todo focado em DC Comics. A gente teve um bate-papo com Felipe Watanabe, que já trabalhou na Marvel e na DC, o Levi Trindade, que é editor sênior da Panini, e o Clayton Silva, que é jornalista, colecionador de quadrinhos e especialista em séries. Foi muito legal esse bate-papo, porque eles conversaram um pouco sobre os novos 52, falaram um pouco sobre como o público recebeu super bem o Rebirth a DC, e também comentaram sobre as expectativas pros rumos desse selo, que a gente tanto ama, né? Então foi muito bacana esse painel. Música 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 A gente saiu há pouco do painel mais esperado da Comic Con RS, que é com Glenn Fabry. E ele contou um pouquinho, né, como foi fazer parte de um projeto tão grande como o Preacher, e também ele contou que o Neil Gaiman gostou muito do trabalho dele e convidou ele pra fazer parte do projeto Deuses Americanos. Então ele contou um pouquinho disso e ele também deu uma dica pra quem tá começando no mundo dos quadrinhos, ele disse que o ideal é fazer todo o material e postar no Facebook, que ele acha que é uma plataforma muito boa pra isso. Música E galera, pra quem curte games, pela primeira vez a Comic Con RS tem um espaço pra games aqui no evento. Hoje tá rolando um torneio de FIFA, e amanhã vai rolar um torneio de Pro Evolution Soccer. E o campeão de cada um desses torneios vai ganhar um vale de compras de 250 reais pra usar aqui no stand dos organizadores do evento. Então vale a pena conferir, hein? Música 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 Pessoal, a gente acabou de conferir a loucurada do Torta Natal. Na cara, então confere aí as imagens. E daqui a pouco a gente vai subir lá pro palco pra conferir um desfile de cosplay. Música 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 Galera, hoje a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais Comic Con RS, viu? Então tá, até a próxima. Música